Salve-se, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal e venho trazendo pra vocês agora a promoção da GearBest Black Friday. Meus amigos, temos aqui uma oportunidade de você ganhar um Xiaomi Mi 6 e um tablet e eu vou ensinar pra vocês como fazer, tá bom? Bom, é o seguinte, vocês vão entrar na linha da descrição que eu vou deixar aí, tá bom? Especificamente pra vocês inscritos no canal Game Luigi, tem aqui já promoções já rolando a solta, né? Temos celulares aqui com valores espetaculares, tem o notebook da Xiaomi que também é um sonho meu, impressora 3D, etc. Isso tudo aqui vocês podem acompanhar no link da descrição aqui da GearBest, tá bom? Eu tô gravando um pouquinho tarde aqui, então por isso mesmo minha voz não tá tão alta assim, mas enfim, eu espero que vocês entendam até porque eu quero gravar isso logo pra deixar aí vocês avisados de todas as informações das promoções, tá bom? Então, tudo na descrição com desconto imperdível, beleza? No segundo link que temos aqui, tá bom? Temos o link pra você ganhar o Xiaomi Mi 6 ou outros celulares também temos aqui, quer ver? Vou colocar aqui embaixo, temos capinha de celular que você pode ganhar, etc. Carregador tipo C, que é uma coisa muito difícil de achar aqui no Brasil. Celulares aqui, TV Box, etc. Vai vir aqui, no caso, pra jogar, você vai apertar esse botão aqui, Play Hot Points, e você vai logar na GearBest. Pronto, eu acabei de logar aqui, o que você vai fazer? Você vai apertar aqui, Spin for Luck, né? E ele vai, tipo, né, gerar a roleta aqui. Se der 3, ó, pronto, ó, dei 3, eu ganhei um cupom de desconto. E toda vez que você gerar, assim, você pode ganhar, né, várias e várias coisas, cupom de desconto, eletrônicos, etc. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente ganhar um cupom de desconto, clica aqui, meus cupons, vai aparecer aqui o cupom em si, tá bom? Aí, só apertar aqui, use link, etc. Então, vocês podem ganhar aí no link na descrição. Aqui, ó, vocês podem também ganhar um teclado, tá bom? No caso aqui, você só apertar em Fight the Beast. Aí, tá pedindo aqui, seleciona. Aí, você escolhe aqui, ó, no caso, ó, eu vou escolher esse aqui. Ah, não, 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 aí você pode ganhar, assim, em Share to Win, você pode ganhar, simplesmente, um Free Gift. Então, a gente pode compartilhar no Gain. Então, vamos compartilhar aqui no Twitter, pra vocês verem, ó. Pronto. Compartilhei no Twitter. Compartilhado com sucesso. A gente vai vir aqui no Fight the Beast. Aí, vai ter, né, como vocês fazerem as brincadeiras de convidar os amigos, etc. Quanto mais coisas você vai fazer, mais chances de você ganhar um talent. Da Teclast, tá bom? E no último link na descrição, caso você queira aí descontos e cupons já no site. Eu vou deixar também na descrição, pra você comprar e ganhar mais desconto ainda, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo. O vídeo rapidão pra mostrar pra vocês que a GearBest já está com essa promoção ativa, tá bom? Forte abraço pra vocês. Tamo junto, meus amigos. E é nóis. E aí